No CNC, encontramos muitos cientistas atarefados. Aqui, a investigadora tenta conciliar as 421 experiências a decorrer ao mesmo tempo. Vá, é um pequeno exagero. Na verdade, são só 5. Já no corredor, encontramos cientistas dedicados a analisar resultados da sua investigação, que é o produto de muitos anos de esforço. Mas se não resultar, amanhã há mais. Aqui, a cientista está a partilhar o seu trabalho com os colegas. Vejam como está empolgada a apresentar a sua investigação. E tudo isto para quê? Não é só pela felicidade de ver um resultado positivo, ou pelo orgulho da publicação científica, ou pelo reconhecimento do progresso científico da investigação, ou pelo que aprendemos pelo longo caminho. É também pelo impacto que a ciência tem na resolução dos problemas da sociedade e na vida de todos nós. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.